Fala meu clã, tudo bom com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e eu quero saber se finalmente teremos Kang ou Conquistador entre nós. Bora lá! Antes de mais nada, já se inscreve no canal pra fazer parte do melhor clã da melhor família da cultura pop. Vem aqui, ó, arroba a Victoria Real pra gente poder ficar perto. E hoje vamos falar de tudo que talvez vocês não tenham reparado no trailer, né? Nos dois trailers aí que foram divulgados, teaser, trailer, enfim, da série Loki, que é uma das séries que eu mais tô esperando do Disney+. Inclusive, tava esperando mais, estou esperando mais por essa série do Loki do que estava esperando por Falcão e Soldado Invernal. E, aparentemente, não me decepcionarei, o meu hype não será frustrado. Por quê? Porque talvez teremos Kang, não sei, não sei, mas pode ser que sim e eu estou torcendo pra que isso aconteça. E a gente começa ali, né, começando do começo mais especificamente, a gente já vê que o Loki é capturado aí pela AVT, Agência de Variação Temporal, que é uma agência responsável por ficar ali uma polícia do tempo e espaço. Qualquer coisa que cruze, que faça bagunça no tempo e espaço, como foi o caso do Loki, né, que é uma grande ameaça nesse sentido, né, porque ele não tá nem aí, ele é o deus da trapaça e mexe com tudo mesmo. Eles vão lá e são acionados. Então, a AVT vai lá, captura o Loki e logo de cara ele já cita os Guardiões do Tempo. Guardiões do Tempo são essas entidades aí associadas à AVT, aquelas estátuas que aparecem, né, e que estão ali meio que pra impedir que a humanidade repita certos erros ao longo dos anos, né, ao longo desse momento de tempo e espaço. Tô fazendo esse vídeo porque, óbvio que tem muita gente que não leu os quadrinhos, óbvio que tem muita gente que leu, às vezes, um, mas tá terminando o outro. Então, alguns detalhes são bem importantes pra vocês verem que tem bastante referência, sim, dos quadrinhos aqui, em pouquíssima coisa que a gente já viu da série. Seguindo o papo, a gente vê, mas Vicky, o Loki não morreu naquele rolê todo? Thanos matou? Sim. Mas, em ultimato, a gente viu que os Vingadores tiveram que voltar no tempo, né, bagunçaram aí, de certa forma, a linha do tempo, mesmo que tenham reorganizado depois. Mas, em determinado momento, eles voltam pra Batalha de Manhattan e é nessa ocasião que o Loki reaparece e consegue fugir, né? Eles estão lá pra recuperar o Tesseract e acontece que tem esse rolê todo onde o Loki volta e consegue fugir. Nesse meio de fuga, ele é capturado pela AVT. Inclusive, a AVT vai ser melhor explicada, né? Eles vão destrinchar um pouco mais porque, muito provavelmente, vai ser uma agência reguladora que, mais pra frente, será usada dentro do MCU. Afinal, como eu falei pra vocês, eles são a polícia do tempo e do espaço e a gente sabe que o MCU tá expandindo pra várias galáxias, várias realidades diferentes. Então, vai ser aí um objeto muito pontual, né, um núcleo muito pontual pra ser usado a longo prazo. Agora, falando um pouquinho do personagem do Owen Wilson, né, que é o Mobius. O que que rola? O Mobius tá ali tentando manipular o Loki e fala que, ó, vem comigo que você vai ser mais do que o nosso prisioneiro. A gente vai te usar pra corrigir outros erros do tempo e espaço. A gente não sabe ainda o porquê que o Loki vai dar o braço a torcer e vai acabar topando, né, trabalhar com a agência, mas, claro que ele deve ter um plano por trás. Tem uma questão também bem interessante que é o Loki usando algumas adagas, né? Vocês veem que fica claro que os agentes da AVT, mesmo ele sendo contratado pelo Mobius, não confiam nele e, por isso, impedem ele de usar certas coisas. Mas, em determinado momento do trailer, a gente vê ele usando essas adagas. Ele já tinha mostrado em outras ocasiões do MCU que ele era um cara muito habilidoso, né? E, nesse trailer, ele aparece aí lutando contra outros agentes da AVT. Então, pode ser que seja um momento onde ele, né, fala, putz, agora é minha hora de sair desses caras e começa a batalha entre agentes da AVT e Loki. Aquela cena clássica que vocês já viram, né, muita gente achou que era Natasha que tinha aparecido. Eu estou apostando na Lady Loki, né, que é aí uma versão que eu vou gostar muito. Teve gente que falou, ah, pode ser a Encantador, pode ser... Mas eu estou achando que é a Lady Loki porque vai ser uma personagem muito legal e, caso consiga pegar o tom do Tom Hiddleston para o Loki em si, vai ser muito, muito, muito bem utilizada dentro do MCU. E temos também aquela imagem encapuzada, né? Eu ainda não tenho certeza quem é aquele personagem ali que acaba aparecendo encapuzado, né, e em determinado momento até com agente da AVT ali no colo. Mas acho eu, já chuto eu, que seria a personagem da Sasha Lane, né? A gente ainda não sabe, de fato, quem vai ser essa personagem. A gente vê ali ela lutando, né, usando até aquele negócio que agora eu não vou lembrar o nome, lutando naquelas cenas de ação. Pode ser que ela seja essa personagem que apareceu de capuz, né, preto em determinados momentos, em determinadas cenas. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Outra cena que me chamou muita atenção é o Loki sentado no trono de Asgard, né? Com uma armadura bem parecida com a de Odin. Só que vocês reparem que não tem nada ao redor dele, não tem ninguém ao redor dele. Pode ser uma realidade paralela, pode ser um momento em que o Loki está se realizando, né? Onde ele finalmente assume o trono, que ele nunca pôde chegar perto. Pode ser apenas um sonho, né? Um vislumbre aí que a Marvel colocou só para a gente, para aguçar a nossa curiosidade. E cá para nós deu muito, muito certo. E como que Kang pode se conectar? O que acontece é, a gente vê que em determinado momento o personagem do Owen Wilson, né, o Mobius aí, fala com a Renslayer, Juíza Renslayer, né? E o bastidor disso é que em determinado momento da história, né, dentro do MCU, o Kang é o Conquistador, que para quem não sabe é um dos vilões mais poderosos do MCU, né? Ele é mais poderoso do que o Thanos e poderia ser um bom substituto para ser o grande vilão da fase 4. Acontece que ela, em determinado momento da história, se sacrifica pelo vilão. E isso mexe muito, porque gera um caos. Ele era apaixonado pela Ravonna, que é a Renslayer, né, a Juíza Renslayer, e ele tenta voltar para que ela não se sacrifique em função dele, em função desse amor, e ele gera mais um caos. Pode ser, eventualmente, que esse seja o link para que Kang seja introduzido. Acho eu pouco provável, mas que já é um elo de ligação, já é um elo de ligação. Porque eu acho que o provável que o Kevin Feige vai introduzir um novo vilão aí de uma forma um pouco mais triunfal, né? Não como uma coisa muito na surdina. Tem que chegar. Mas se a gente recuperar ali, ó, puxar a história do Thanos, Thanos foi vindo também, comendo pelas beiradas, e foi se criando dentro do MCU. E agora, meu clã, basta esperar para ver, né, para ver o que vai acontecer. Estou muito curiosa, estou muito curiosa, e eu quero saber o que vocês estão achando, já acharam desde então, desde as primeiras imagens, teaser, trailer, tudo que foi lançado, já me conta aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!